Olá crianças, venham, sentem-se mais perto, hoje contarei a história de uma menina, de uma donzela em perigo e também de um casador desconhecido. Eu estava lá, me desasseguro, e foi exatamente assim que tudo aconteceu. Era uma noite em luarada, numa taberna uma moça adentrava, ele na estreita sempre ligeiro, foi quem botou os olhos dela primeiro. Ela apressada, estava agitada, agradeceu uma informação dada, me parecia meio perdida, pele cheirosa, morena e polida.